Olá, a tv.jus mostra um assunto curioso de saúde. Você já ouviu falar de um problema chamado pescoço de texto? Uma reportagem especial explica como evitar esse mal causado pela má postura no uso do celular. O Tribunal Regional Eleitoral conhece a experiência do Tribunal de Justiça na implantação do Processo Judicial Eletrônico, o PJE. Tem também nesta edição, magistrados aprimoram os conhecimentos sobre direito bancário em curso no Judiciário. Tudo isso e muito mais, você acompanha a partir de agora na tv.jus. A Associação Mato Grossense de Apoio e Pesquisa Adoção Ampara realiza o curso de pré-natal da adoção. O preparatório segue até 5 de abril e devido ao grande número de pessoas interessadas, vão ser abertas duas turmas. Em uma gestação, as mulheres realizam um acompanhamento médico e se preparam durante nove meses para a chegada do filho. Na adoção, acontece o mesmo, mas de forma diferente. Os pais, pretensos à adoção, também se preparam para a chegada do filho do coração, por meio do curso pré-natal da adoção. Nesse curso, nós falamos dos aspectos jurídicos, num primeiro momento. Primeiro, fazemos integração da turma, achamos isso muito importante, porque, eventualmente, as famílias podem adotar irmãos em conjunto, preservando assim o vínculo. Então, é importante esse momento para se conhecerem. Depois, nós falamos dos aspectos jurídicos, qual é o passo a passo, a destituição do poder familiar. Então, todo o aspecto que cerca a adoção, juridicamente falando. E depois entramos nos aspectos psicológicos. Quando entramos nos aspectos psicológicos, nós falamos desde a gestação do filho adotivo, a espera, a demora, a ansiedade, o perfil, as motivações que levam uma pessoa a adotar, como falamos também das crianças institucionalizadas. É aqui na sala de aula que o curso vai ser realizado. Este é o primeiro do ano. E devido a grande quantidade de inscritos, o curso terá duas turmas. Uma durante a semana e a outra somente aos sábados. Nós estamos o tempo todo aberto, atendemos aqui e vamos inscrevendo as pessoas interessadas e inserindo no próximo grupo. A cada grupo que nós formamos de, no máximo, 30 pessoas, nós já fazemos a preparação. E as inscrições devem ser feitas na sede da Ampara, localizada no prédio do Juizado da Infância e Juventude, ao lado do Complexo Pomeri. Agora vamos mostrar um assunto importante e muito curioso. Você já ouviu falar do pescoço de texto? Um problema de saúde causado por hábitos modernos, com uso excessivo do celular. Por isso, a TV.jus preparou uma reportagem especial para mostrar como evitar esse mal. O uso de celulares, tablets e outros dispositivos eletrônicos para checar mensagens, enviar textos, navegar nas redes sociais, normalmente é feito com a cabeça dobrada pendendo para frente. O hábito, que tem sido cada vez mais comum entre milhões de pessoas, parece inofensivo. Só que não. Ortopedistas, especialistas em coluna e fisioterapeutas fazem um alerta para a mais nova doença do século XXI, denominada pescoço de texto ou Tex-Neck, causada pelo uso excessivo de dispositivos móveis. O hábito pode causar dor de cabeça, desconforto nos braços, ombros e até piorar casos de artrite. Chega a passar horas no celular? Sim. Você sabia que isso pode causar uma doença chamada pescoço de texto? Não. Para exemplificar o peso ao olhar para um smartphone, a cabeça humana pesa pouco mais de 5 quilos. Mas, como o pescoço inclina para frente e para baixo, o peso sobre a coluna cervical começa a aumentar, trazendo sérios riscos à saúde. A gente acaba fugindo do ângulo normal. A cabeça tem um peso aproximadamente de 5 quilos. Quanto mais você inclina o seu pescoço para frente, mais pesada ela vai ficar para você. Chegando até a 27 quilos. É o peso quase de uma criança de 3, 4 anos. Uma criança de 27 quilos, ela estaria em cima dos seus ombros e na sua cabeça. Então, quanto mais projetada a sua cabeça está, mais você vai sentir dores cervicais e, consequentemente, nos ombros. Causando desgastes e, futuramente, lesões até, crônicas mesmo. A servidora do TJ, Margarida Dover, reconhece que a má postura traz incômodos. Vai doendo as costas, o pescoço. Daí, quando você volta, você vê que tem vezes a gente até para de mexer no celular, porque a gente fala, nossa, estou cansada, está doendo. E a gente não percebe que é a má postura. A gente acha porque a gente cansou de mexer, mas não é. Porque a gente está com uma má postura, a gente acaba não olhando assim, a gente olha assim porque é mais cômodo. A enfermeira Franciele Delgado, com frequência, fica de cabeça baixa para preencher fichas e documentos e, por não ser uma postura adequada, ela sente desconforto na região do pescoço. No começo do dia é um incômodo, né? Você vai sentindo um incômodo na região do pescoço, na região que desce para os ombros. Mas no final do dia, que essa dor vai aumentando, aumentando, ela se transforma em uma dor intensa mesmo, já no final do dia. A má postura pode, em longo prazo, trazer problemas mais graves. Por isso, a prevenção é sempre o melhor caminho. Uma dica mais apropriada seria o menos uso do celular, né? Nessa posição do pescoço inclinado. Mas como todo mundo já tornou isso um hábito, o mais indicado seria na altura dos olhos. Não muito a chegar ao ponto de você forçar os ombros também. Se você está sentindo incomodado, não deixe chegar ao ponto de uma dor aguda. Se você sente uma pressão no pescoço, uma tensão nos ombros e no pescoço, já pode fazer os alongamentos. Isso que a gente trabalha aqui no tribunal, fazendo bastante as atividades laborais. Os fisioterapeutas ensinam esses alongamentos que eu mostrei. Elas passam todas as salas ensinando esses exercícios para todos os servidores. E veja a seguir. Magistrados aprimoram os conhecimentos em cursos sobre direito bancário. E tem ainda representantes do Tribunal Regional Eleitoral visitam o TJ para conhecer o sistema de implantação do PJE. É um instante só. Magistrados e assessores participam de capacitação sobre direito bancário. O curso foi realizado na Escola Superior da Magistratura, a ESMAGES. A capacitação ficou a cargo do presidente da Comissão de Direito Bancário da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, Paulo Maximilian, e contou com a presença de 45 participantes, entre magistrados e assessores. O instrutor falou sobre o conjunto de princípios e normas jurídicas que regulam a atividade bancária, bem como o funcionamento das instituições financeiras. Questões práticas realmente atinentes à questão do direito bancário. É muito bom para uma reciclagem e uma atualização também do novo posicionamento, do STJ, do STF. Isso é muito importante para os magistrados. Para nós assessores é de extrema importância, até porque nós vamos trazer a teoria para a prática e vivenciamos esse cotidiano de direito bancário diariamente. Um dos temas que despertou o interesse dos participantes foi sobre o envio de cartão sem solicitação. Dados apresentados pelo instrutor indicam que só em 2005, mais de 10 bilhões de cartões de crédito foram enviados pelos correios sem solicitação. Para Maximilian, o direito bancário ainda está sendo construído, portanto, é importante atualizar os conhecimentos sobre o assunto. O direito bancário é uma matéria que está sempre em transformação. O STJ está toda hora julgando as nossas questões, toda hora editando súmulas, julgando repetitivos. Então, essas capacitações, esses cursos são importantíssimos para que a gente possa estar sempre atualizando os alunos e de todas essas transformações. E a equipe técnica do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso se reuniu com comissão responsável pela implantação do PJE no Tribunal de Justiça. O encontro serve de orientação para o trabalho de implantação da plataforma. A equipe técnica do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, acompanhada do juiz membro do TRE, Rodrigo Curvo, falou sobre o desafio da Justiça Eleitoral do Estado, que tem até o mês de junho para começar a implantação do processo judicial eletrônico na instituição. Ficou estabelecido que para o TRE de Mato Grosso, a data é de 5 de junho de 2017. Foram criadas instâncias internas para formar grupos de trabalho para essa implantação. E a primeira atividade que esses grupos identificaram como sendo necessárias, conhecer a realidade do TJ de Mato Grosso. Nada melhor do que essa visita técnica para conhecer os desafios, as realidades, as dificuldades, os acertos e os erros na implantação na Justiça Estadual, para aprendermos com essa realidade e implantarmos na Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Para o juiz auxiliar da presidência, João Tiago Guerra, a visita dos representantes do TRE ao Tribunal de Justiça, com o objetivo de buscar orientações para a implantação do PJE, só reforça a proposta da ferramenta, que é de compartilhamento. O PJE é uma ferramenta colaborativa. O projeto PJE é um projeto comunitário. Ele é capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça. Todos os tribunais que aderiram ao programa têm suas responsabilidades. E uma das responsabilidades é compartilhar a informação. A gente não pode tocar um projeto dessa envergadura como se fôssemos ilhas, isolados. O conhecimento só tem alguma utilidade se ele for passar adiante. Nós temos uma experiência. O projeto de implantação do PJE aqui no Estado de Mato Grosso vem acontecendo efetivamente nos últimos dois anos. A gente teve muitas experiências positivas, algumas dificuldades, alguns desafios. Aprendemos lições importantes. A nossa obrigação é compartilhar esse conhecimento. O diretor de Sistemas e Aplicações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do TJ, Gustavo Pitim, apresentou o histórico de implantação do PJE no Poder Judiciário de Mato Grosso. Ele ainda falou sobre o andamento da implantação do sistema virtual nos juizados especiais. No ano de 2015, 2015 foi experimental. Em 2016, nós fizemos um grande avanço. E agora temos um quantitativo ainda de 62 unidades a serem migradas do Projudi para o PJE. E a visita foi proveitosa? Altamente proveitosa. Todos os técnicos do Tribunal Regional Eleitoral se fizeram presentes, sanaram suas dúvidas, conheceram as realidades do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E saímos daqui com um norte muito mais claro sobre quais são as ações que devemos adotar para atingir esse objetivo no âmbito da Justiça Eleitoral. E começaram os julgamentos do Tribunal do Júri de Cuiabá no mês de março. Na pauta estão previstos 20 processos. No total, 23 pessoas acusadas de cometerem crimes contra a vida vão sentar no Banco do Chéus. O júri vai ser presidido pela juíza Mônica Catarina Perri, da Primeira Vara Criminal de Cuiabá. Lembrando que a lista de julgamentos está disponível no portal do Poder Judiciário. O endereço é o tjmt.jus.br. E a tv.jus fica por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias. Espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri